Eu não sei se vocês sabem, mas as lojas e oficinas de bike são considerados serviços essenciais na pandemia. Mas tem alguma coisa diferente no ar, né Kleber? Então, Capi, eu tenho notado que existem vários tipos de comportamento. Tem um cara que está pedalando sem máscara por aí, não está tomando quase que nenhum cuidado, né? Como você vê com a população, né? E tem gente que está extremamente reclusa em casa desde o início da pandemia, estão pedalando no rolo ou não estão pedalando. E assim, isso daí se reflete também no mercado aqui, no que está sendo vendendo na loja. Mudou o perfil do que estão procurando, deu uma mudada, né? Sim, inicialmente todo mundo correu atrás de comprar o rolo. Tanto estacionar enquanto tinha, acabou o estoque no mundo, tá? E também agora estão procurando o pessoal que não está podendo ir para a academia, está trocando a academia pela bicicleta. E tem o pessoal que não quer se sujeitar à contaminação no transporte público, procurando a bicicleta como meio transporte. E também tem o outro tipo de consumidor que está buscando as bicicletas ainda com preço melhor, porque o dólar subiu muito. E também teve uma procura por bicicleta ainda com preço velho. E talvez também porque o pessoal está tendo mais dificuldade em ganhar dinheiro, né? Então também não pode gastar muito. Muita gente acaba até encostando o carro para economizar e aproveita, né? Para usar a bicicleta tanto para não se contaminar, quanto também para fazer o exercício, né? E ir e vir do trabalho. Você tem muitos novos ciclistas entrando, né? Gente que não tinha bicicleta. Tem acontecido sim, procura já, procura maior por quem vai usar a bicicleta como meio de transporte. Como a Anderson tem bicicletas de mil e poucos reais até o céu é o limite, 50, 70 mil reais, então a gente tentou procurar atender toda a gama de consumidores, né? E aí a gente tem, estão usando também mountain bikes mais de entrada para usar na cidade. Isso daí sempre aconteceu no mercado brasileiro, é meio diferente de outros lugares, né? Aquela questão da urbana, né? Que ninguém usa urbana na cidade, né? Usa mountain bike. Também e também o cara fala, ah, quem sabe um dia eu vou para o interior, vou andar numa trilha, vou experimentar uma estrada de terra, então ele às vezes compra uma mountain bike em vez de comprar uma híbrida, que seria a bicicleta ideal para a cidade. E também as gravel. Gravel, ao meu ver, o meu jeito de pedalar pelo menos, é a bicicleta para mim perfeita para a cidade também, porque ela é muito rápida e eu gosto particularmente. E tem a possibilidade de andar na terra, né? Talvez eu vá andar na terra um dia, então ficou perfeito. Exatamente, tá? Aí o cara é um pouco mais já iniciado no esporte, que tem a procura por gravel também para a cidade. Então, resumindo, está vendendo mais gravel agora, na pandemia, do que antigamente? É, vai existir uma parcela que é gravel de entrada, né? Gravel de entrada, mountain bike de entrada e as híbridas, e as urbanas mesmo, né? Então esse que é o mercado que está acontecendo agora, e também o cara que está começando a voltar a pedalar de verdade, aí volta a procurar as bicicletas mais racing, mais competitivas. Cléber, fora então essas bicicletas que você explicou, né, que é a que o pessoal está procurando mais, tem produtos também, outros acessórios, equipamentos, o que está vendendo? Então, inicialmente teve uma corrida atrás de rolo, para o pessoal pedalar em casa, então assim, acabou o estoque de rolo no mundo, agora que está começando a chegar um ou outro assim, né? Devagar, né? Devagar e muito pouca quantidade, então assim, tem fila de espera e tal. E depois... Por isso que a gente ensinou a fazer. Exatamente. Então é uma alternativa, né? E aí, também aí depois teve, por causa do rolo interativo, que você entra em aplicativos como o Zwift, que você é interativo, você está dentro de um software, né? E você está ali pedalando junto com outras pessoas do mundo todo, né? Bem legal. Aí tem o sensor de cadência e velocidade ANT+, que é uma frequência, né? Que usa em ciclocomputadores e GPS. E tem uma antena que recebe esse sinal. E aí você consegue enviar os dados... Do que você está fazendo. Do que você está fazendo. E aí você está dentro de um Zwift, por exemplo. E a terceira coisa que está vendendo muito, tem muita procura, para quem já começou a pedalar de volta, é essa máscara, que é uma máscara especial de esporte, que você consegue respirar bem. Ela não tapa, né? Tem um filtro que vai dentro, que é um filtro E96, que filtra praticamente tudo. Então aí você consegue pedalar de uma forma mais segura e conseguindo respirar direito, porque as máscaras convencionais é muito ruim, né? É muito ruim de respirar, né? Então são as coisas, assim, de produtos, assim, que... Produtos do Covid, vamos dizer. É o kit Covid. Kit Covid. Isso daí. Cléber, falando de higienização, porque tudo aqui, né, o pessoal tem contato, pega nas coisas, traz bicicleta, leva a bicicleta, tem o Bike Fit, né, que é uma coisa que você tem que ficar mais próximo, tirar medida. Como são os cuidados aí com bicicletas que estão entrando, também na hora de entregar para o cliente, como é que está o funcionamento da coisa? Então, todos os funcionários, eles trabalham de máscara, né, quando recebe o cliente, e a bicicleta, ela é higienizada com spray, né, com álcool, e também tem um antibactericida, que a gente também trabalha aqui, e quando entrega a bicicleta, a mesma coisa. E no Bike Fit, sim, tem álcool gel na entrada, na saída, tanto eu quanto a pessoa que está fazendo o Bike Fit, está de máscara o tempo inteiro, né? Então, a gente toma os cuidados, como um, não chega no nível de, por exemplo, de um dentista, que ainda mexe com... Muito mais próximo. É, mas é, toma todos os cuidados para isso acontecer, e tem tido bastante procura por Bike Fit e tal, e tem gente que ainda pensa que a gente está fechado, né? Não, as lojas estão todas funcionando. As lojas estão funcionando. Como eu falei, é essencial, porque pensa só na quantidade de entregadores, né, que usam Bike, o pessoal indo trabalhar, voltando, e é uma excelente forma, né, de fugir da contaminação, né? Você fica isolado ali numa boa, né? E vocês devem estar acompanhando que o governo da... de alguns países da Europa, principalmente, está dando incentivo para a pessoa comprar bicicleta ou consertar a sua bicicleta, né? E também Londres, por exemplo, aumentou os espaços para a circulação de bicicletas. Então, assim, isso que está acontecendo no mundo, os governantes aqui do Brasil têm que ver, têm que dar mais atenção... Usar de exemplo, né? Porque quanto menos gente tiver no transporte coletivo, melhor. E quanto mais gente tiver pedalando, melhor. Então, assim, o que tem que se fazer é isso, né? Então, até aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, está se pleiteando, né, que as ciclofaixas de lazer que aconteciam, que elas aconteçam ou que parte delas aconteça durante esse período. Olha, aproveitando que você está falando do que rola pelo mundo, outro dia você estava me contando em off um negócio muito interessante sobre o seu irmão que mora nos Estados Unidos. Conta para o pessoal. Então, meu irmão Clóvis, o mais velho, ele trabalha numa loja de bicicletas lá, na região de Washington, D.C. E o que acontece? Todas as bicicletas que aqui no Brasil custam até 5 mil reais, vendeu tudo no mercado inteiro, não tem mais nenhuma bicicleta dessa para entregar nos distribuidores e nem nas lojas. Então, houve uma procura maciça por bicicleta lá. Entendeu? E está acontecendo isso no mundo inteiro. Então, assim, as oficinas estão agitadas, o pessoal aqui está trabalhando além do normal. Inclusive, tem lojas que estão ficando até sobrecarregadas de tanto trabalho e de agitação que está acontecendo. Realmente, teve dias que eu passei aqui para falar com ele, nem consegui, estava todo mundo em atendimento, até o pessoal da oficina. Exatamente. Isso tem sido uma constante, então. Tem sido uma constante e acreditamos que isso passe a ser uma constância de mercado mesmo. De comportamento, né? Comportamento. A gente está tendo um inverno que não está tão frio. Isso aí também está ajudando. Graças a Deus, eu sou muito priorista. Não dá. Então, são coisas assim, circunstâncias todas acontecendo nessa época da pandemia. Cleber, então, aproveitando o gancho aí dessa mudança de comportamento, que tal a gente fazer uma live aqui amanhã às seis da tarde, né? Dia dois de julho de 2020. Uma live onde você vai dar uns descontos super legais, né? Sei lá, coloca aí um cupom para os nossos inscritos, né? Quem está acompanhando. Ó, vamos lá. A gente informa como que vai ser. Vamos dar um período de um dia. Ah, que bacana. Até dia três. Até o final do dia, meia-noite, descontos especiais para produtos da Anderson, Saico Roots e da Pedaleria. Legal, então. Você que está precisando comprar alguma coisa aí para se equipar, comprar uma bike, comprar algum componente, aproveita, hein? Amanhã é o dia. Então, espero vocês a partir das 18 horas. Cleber, obrigado aí por nos receber novamente. e explicar para a gente aí toda essa mudança de comportamento, essas novidades. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Então, Capi, o que está acontecendo no... Desculpa, vai lá de novo. O que está acontecendo com o consumidor... Não é consumidor, desculpa. Já? Está na mesma. Está na mesma. Tá, então vamos lá. É... Que é mela do... Que é mela do nariz? É, caca do olho. Nariz como chama? Pingou o colírio aqui. Nariz como chama? Catuf... Catufota. Catota. Catota. Segressão, não. E... Fecha um pouco, papai. Eu ouvi dizer que é bretecolio. Bretecolio? É... Não, você não é gente. É tobas. É tobas. Como diz a Júlia, tobas é de bicho. Né? Como é que é? Loló é de bicho e tobas é de gente. Não é, cara. Vai, vamos lá. Catologia. Um pouco de catologia. Ele está gravando? Tá, né? Toda essa besteira vai para o ánimo aqui, Júlia. Não, não, não. Espera aí. Nos erros. Pode dar um pop? Vocês não escutaram isso. Não, não. Legenda por Sônia Ruberti